O educador, conhece livros, que livros o senhor indicaria para o pessoal ficar preso na patruta? Não vale Memórias do Cássio. Eu acho que eu não vou perceber Memórias do Cássio, não. Eu acho que o tio, sabe, vou dar um livro, eu ligo recentemente. Aliás, a presidente Dilma perguntou se eu conhecia esse livro. É um livro com a dura, que se chama El Hombre que Amava os Pervos. Que é um livro muito interessante, é um racista urbano e que faz a história de quem assassinou o Trotsky. Eles estão na cadeia, porque eu vou comentar para ler um livro interessante, para fazer um pouquinho de reflexão, por exemplo. Eles acreditarem em tanta coisa, não é, que vem desse lado e que talvez seja a hora de fazer uma reflexão, dizer, meu Deus do céu, estou na cadeia. Eles preferem trabalhos forçados até de ler um livro, presidente. Como? Eles preferem trabalhos forçados até de ler um livro. Não creio, não creio. Ah, eu prefiro, nem sim. Mas eu acho que é um momento de pensar sobre uma boa história, porque eles são vítimas das histórias. Eles são construtores das histórias deles próprios, vítimas dessa história. Então, está na hora de ver um pouco mais reflexivamente do que erramos, o que erraram, o que erramos. Eu acho que sempre é bom a gente ter um pouco de humildade. Porque eu acho que é um momento de humildade, não de arrogância, porque não resolve. Mas eu acho que esse seria um bom livro. Eu vi recentemente, porque nós temos outro livro do Tolstói, que é muito interessante, que é sobre a morte, um chefe que estava com câncer. Eu nunca vi uma coisa tão bem feita sobre como é que as pessoas vão perder a sua vitalidade, o que acontece e tal. Esse é melhor não ler na cadeia, porque a gente tem que ficar fora de ler, né? O professor não vai trabalhar forçado, né? Eles vão para a horta, trabalhar na horta. Presidente, só para fechar o nosso programa, o senhor...